Ondas de mar E trazem pali Esrabóita no mundo mais Tenho dor Na minha coração Existência é larga demais No horizonte, todas as soles L'água está caindo Será de mar que tem o dor Viva o mundo, te luta para voo Será de mar que tem o estor Para moncatevo e a menino Ondas de mar Vai comente lá Ao mar mostrando caminho Que trazem pali Esrabóita no mundo mais Tenho dor Na minha coração Existência é larga demais No horizonte, todas as soles L'água está caindo Será de mar que tem o dor Viva o mundo, te luta para voo Será de mar que tem o estor Para moncatevo e a menino Será de mar que tem o estor Será de mar que tem o estor Para moncatevo e a menino Será de mar que tem o estor Será de mar que tem o estor Para moncatevo e a menino Será de mar que tem o estor Será de mar que tem o estor Me tu maquado Te luta para voo Será de mar que tem o estor Vê-te o mar claro, tá lembrando o menino O mar, de onde que vem, vira cansado, tormentado Tão com sono o mar, calmanhado Conta a estrada, pampou de torno de alto Vê-te o parido, longe se dera Com esperança, de um dia de sol Vê-te o parido, longe se dera Com esperança Vê-te o parido Vê-te o parido, longe se dera Com esperança Com esperança